Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de proposição composta. É a questão número 14 da prova de raciocínio lógico de aluno-soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia de 2019. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e também de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá! Considere os operadores lógicos E ou O exclusivo, C e C somente C, representados respectivamente por. O E é representado por um V de cabeça para baixo, o O é representado por um V, o O exclusivo é representado por um V com um tracinho embaixo, C é representado por uma setinha apontando da esquerda para a direita, e C somente C é representado por uma setinha apontando para os dois lados. E a sininho é a alternativa que apresenta a afirmação correta. Então eu quero saber qual das alternativas que apresenta a afirmação correta. Aqui pessoal, eu já deixei prontas as tabelas verdade dos conectivos para nós podermos analisar. Vamos ver aqui as alternativas, começando com a alternativa A. A proposição 15 menor que 12. Se 15 menor que 12, então 4 maior que 2 é verdadeira. Aqui pessoal, eu tenho uma proposição composta unida pelo conectivo C, então eu tenho uma condicional. Observe pessoal, que eu tenho 15 menor que 12. 15 é menor que 12? Não, 15 é maior que 12, então essa proposição tem um valor lógico falso. E 4 maior que 2? 4 é maior que 2? Sim, 4 é maior que 2, então essa proposição tem um valor lógico verdadeiro. Agora pessoal, vamos ver aqui na condicional. Uma condicional, ela só terá um valor lógico falso quando a proposição que está ao lado esquerdo da setinha for verdadeira, e a proposição que estiver ao lado direito da setinha for falsa. Então aqui, P está ao lado esquerdo, Q está ao lado direito. Quando P é verdadeiro, Q é falso. Se P, então Q é falso. Em todos os outros casos, será verdadeiro. Então nessa condicional, eu tenho 15 menor que 12, que é falso. 4 maior que 2, que é verdadeiro. Quando eu tenho falso e verdadeiro, a condicional ela é verdadeira. Então, a alternativa A, a proposição é verdadeira? Sim, pessoal, ela é verdadeira. A alternativa A é uma afirmação correta. Vamos aqui, pessoal, só analisar as outras alternativas para ter certeza. Na alternativa B, a proposição 15 menor que 12 e 4 maior que 2 é verdadeira? Bom, pessoal, aqui eu tenho uma proposição composta unida pelo conectivo E. Então eu tenho uma conjunção. Vamos ver aqui, pessoal. Uma conjunção, ela só terá um valor lógico verdadeiro quando todas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros. Vendo aqui no exemplo, quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro, P e Q têm um valor lógico verdadeiro. Em todos os outros casos, em todos os outros casos, será um valor lógico falso. Então, quando 15 menor que 12 é falso, 4 maior que 2 é verdadeiro, falso e verdadeiro, a conjunção será falsa. E a alternativa B está dizendo que a proposição é verdadeira. Então, não é uma afirmação correta. A alternativa C, a proposição ou 15 menor que 12 ou 4 maior que 2 é falsa? Bom, pessoal, aqui na alternativa C, eu tenho uma proposição composta unida pelo conectivo ou exclusivo. Eu tenho uma disjunção exclusiva. Vamos ver aqui. Na disjunção exclusiva, ela só terá um valor lógico falso quando todas as proposições tiverem valores lógicos iguais, sejam eles falsos ou verdadeiros. Quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro, P ou P ou Q é falso. São valores iguais. Ou também, quando P for falso, Q for falso, ou P ou Q será falso, também são valores iguais. Nos outros casos, será verdadeiro. Então, vamos ver. Na alternativa C, eu tenho 15 menor que 12, que é falso, 4 maior que 2, que é verdadeiro. E quando é falso e verdadeiro, a disjunção exclusiva é verdadeira. Na alternativa C, está dizendo que a proposição é falsa. Então, a alternativa C não é a afirmação correta. Alternativa D, a proposição 15 menor que 12, C, somente C, 4, maior que 2, é verdadeira. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma bicondicional, que é quando uma proposição composta é unida pelo conectivo C, somente C. O conectivo C, somente C, ou uma bicondicional, ela só é verdadeira quando todas as proposições têm valores lógicos iguais, sejam eles verdadeiros ou falsos. Então, quando todas as proposições são verdadeiras, quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro, P, C, somente C, que é verdadeiro. Ou falso, quando P é falso, Q é falso, P, C, somente C, que será verdadeiro. Nos outros casos, é falso. Então, como 15 menor que 12 é falso, e 4 maior que 2 é verdadeiro, neste caso, falso e verdadeiro, a bicondicional será falsa. A alternativa D está dizendo que a proposição é verdadeira. Isso não é a afirmação correta. Vamos ver aqui, por último, a alternativa E. A proposição. Se 15 menor que 12, então 4 maior que 2 é falsa. Bom, nós já vimos anteriormente que uma condicional, uma proposição composta unida pelo conectivo C, então, ela só será falsa quando o que está ao lado esquerdo da setinha for verdadeiro e o que está ao lado direito da setinha for falso. Como aqui eu tenho que o que está ao lado esquerdo é falso, 15 menor que 12 é falso, e o que está ao lado direito, 4 maior que 2, é verdadeiro, quando é falso e verdadeiro, será verdadeiro. Essa proposição, ela é falsa? Não. Então, a alternativa E também não é a afirmação correta. Ou seja, a alternativa que apresenta a afirmação correta é sim a alternativa A, a proposição 15 menor que 12. Se 15 menor que 12, então 4 maior que 2 é verdadeira. Pessoal, essa questão trata-se de uma questão de proposição composta, onde você precisa saber as propriedades e valores lógicos de cada conectivo. Eu tenho também o conectivo O, que é a disjunção, porém, como nas alternativas não tem, nós temos somente o O exclusivo. Essa foi a questão. A questão. A questão. A questão. A questão. A questão. A questão.